What you want you want, what you want you want Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tagre, seja bem-vindo a mais um vídeo Finalmente chegou um novo evento no Pokémon GO É o evento de dia dos namorados A Niantic acaba de informar que vai ter o evento E as novidades são as seguintes galera O dia dos namorados está chegando E nós não poderíamos pensar no momento melhor de dobrar a quantidade de candies que você está pegando Toda vez que você pega ou transfere um Pokémon É galera O Buddy também vai entrar no espírito de dia dos namorados E vai encontrar a quantidade de candy duas vezes mais rápido E durante essa celebração você encontrará a Chansey, Clefable e muitos outros pokémons da cor rosa E mais frequência durante o evento de dia dos namorados Além de você conseguir... Eu não estou nem acreditando Além que você pode conseguir chocar a Clefa E Iggy Puff e Smolchon com mais frequência dos ovos Será que finalmente eu vou conseguir pegar a Clefa? E para ajudar a deixar a cidade mais rosa É, mas com mais amor Eles vão aí deixar os lures durando por 6 horas Não vai ser nem uma nem duas Vão ser 6 horas de lure Caraca! O evento vai durar a partir das 11 da manhã do tempo do Pacífico De 8 de Fevereiro até dia 15 de Fevereiro Então, pegue seu namorado e vai explorar o mundo ao seu redor Bom galera, essas são as novidades oficiais que vão ter aí Durante o evento de dia dos namorados Eu disse anteriormente que ia sim rolar um evento de dia dos namorados Mas eu não cheguei a comentar das especulações Porque realmente, normalmente quando vem essas especulações Não é realmente o que acontece, né? Foi o que aconteceu Eles fizeram aí uma votação sobre qual foi o evento que a gente mais gostou E realmente foi muito parecido aí com o evento de Halloween que a gente teve Temos aí Double Doces E ainda a facilidade de conseguir mais candies com Bunny Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Gostaria de agradecer demais você que assistiu Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, ativa o sininho E não se esqueça de dar aquele tapa no like que é muito importante E não se esqueça de deixar aquele tapa no like E claro, me siga nas redes sociais Para a gente estar sempre em contato Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço, tá? E fui! Um grande abraço, tá?